Se eu ganhar uma grana, assim, com um patrocinador, qualquer coisa, que entrar, meu próximo objetivo era dar uma entrada no financiamento num apartamento lá em Nazaré. Mas... Não aconteceu ainda, né? O C não existe, né? O C não joga junto. Então, com essa onda, cara, deu uma repercussão, a gente ficou na expectativa, se ia ganhar, se não ia. Foi um ano inteiro, a gente cozinharam a gente. A Globo veio me entrevistar, apareci na mainstream, em vários meios de comunicação. Globo Esporte, esporte espetacular. Aqui em Santa Catarina foi o maior bafafá. Você tá famoso, bicho. Não, aquele ano foi especial. E pra mim, foi uma realização, realmente, eu dei um ollie na onda, né? Eu dropei ali, não só dropei, eu não contei pra vocês. Eu dei um ollie, eu dei uma manobra de skate numa onda de 11, numa prancha de 11 pés. E a onda, mais recentemente, foi avaliada como 15 metros, 50 pés. E... E aí eu entrei nessa outra temporada...